Meus camaradas Deixou os meus olhos rasos d'água A caixa do meu peito Cheia um de mágoa Eu dançaria uma ciranda E ao mesmo tempo choraria por um amor perdido Eu dançaria uma ciranda E ao mesmo tempo choraria por um amor perdido Anoitecer Anoitecer Quando olho no céu As estrelas sorrirem Mandando mensagem Pra gente se unir Ela era minha outrora No romper da aurora Sonho de um cirandeiro Foi embora Ela era minha outrora No romper da aurora Sonho de um cirandeiro Foi embora Ela é poderosa Ela é dançarina Ela é militante Ela é poderosa Ela é dançada Ela é militante Ela é militante Eu vou cantar Uma ciranda Eu vou cantar Uma ciranda Uma ciranda boa Roda de ciranda Roda de ciranda Não enjoa Eu dançaria uma ciranda E ao mesmo tempo choraria por um amor perdido Eu dançaria uma ciranda E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo choraria por um amor perdido E o povo começa a cantar Ela é poderosa Ela é dançarina Ela é militante Ela é militante